Olá galera, eu sou Caio Barbosa, jornalista e editor do portal Alma de Bar. E vamos trazer grandes nomes da música, grandes nomes do samba e os seus bares preferidos. O primeiro convidado, claro, foi o Moacir Luz, que é um músico, compositor e cantor de mão cheia, talvez o maior boêmio do Rio de Janeiro, aqui no Bar do Momo. A gente vai contar um pouquinho pra vocês dessa relação do Moa com o Momo, a relação do Momo com o Moa, que é uma coisa que já vem de 40 anos. Hoje torcemos você aqui porque a gente do Alma de Bar, o pessoal do Samba Social Club, ninguém conhece alguém que conheça tanto de botiquim quanto você. Eu já fui mais malandro nesse departamento, hoje eu recolhi um pouco a aposentadoria forçada, concursiva. Depois que passa o tempo, você começa a ver os exageros da gente. O botiquim foi feito pra você exagerar na gordura, exagerar na hora de ir embora. Tudo é feito de exagero, a bronca vai ser maior quando você chegar em casa. Essa bolecada que tá chegando agora, que te acompanha, você já tem pelo menos uns dois ou três dias sobre botiquim. Eu escrevi o Manual de Sobrevivência dos Botiquins Mais Vagabundos, que é uma brincadeira de comportamento. Essa coisa de você chegar num bar aqui, como o Momo, que é um bar que a gente tá aqui hoje. Chegar e pedir, sei lá, uma besteira qualquer que não tem nada a ver com um tomate seco, pode ser? Depois eu escrevi o Botiquim de Bíblia do Tem Dono, onde eu conto a história de alguns, que eu vivi alguns botiquins, como o Adonis, como o Bar Luís, o Bar Brasil. Tem o Rio do Moa, que fala muito de botiquim. Escrevi dois anos pro Jornal o Dia. Sim. O assunto principal era botiquim, né? É verdade. Eu tenho uma tese, que eu já falei algumas vezes pros amigos, quando eu estive em Havana, porque eu sou compositor, né, tem que viajar uma coisa ou outra, e eu fui de manhã fazer uma visita na parte velha de Havana, e vi uma fila de ônibus esperando dar 10 horas da manhã pra abrir o Bodeguita Del Médio, pra nego tomar o mojitos. Quando abriu a porta, já tinha 50 mojitos sendo socados ali, né? Que é uma tradição de Cuba, de Havana. É verdade. Então eu pensei nisso, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? A gente tem que tratar o botiquim como patrimônio, né? Faz parte da cultura da cidade, né? Lógico, bicho. Eu uma vez conversei com um prefeito da época, a necessidade de permitir que as mesas fiquem do lado de fora, porque se você quer turismo, tem que ter espaço pra turismo sentado. Você não pode ficar aqui barrando o cara, embarreirando, né? O Momo, eu conheci o Momo, eu tô com 61 anos. Eu conheci como pai do Tuninho, que hoje é um craque imbatível nos botiquinhos, no cheiro a gosto. Mas aqui era uma coisa muito interessante. O bar a gente chamava de reloginho. Tinha um relógio que era o contrário, né? Marcava o horário de cabeça, o contrário. E era uma brincadeira que você dizia que chegava tarde e saia cedo. Então aqui era aquela coisa característica, jogar uma sueca, jogar uma porrinha. Não tinha aquela coisa do gourmet. Tinha o cara mesmo do ponto de ônibus, o morador daqui próximo, o corretor de imóveis. E tinha o principal aqui, além da amizade, de tudo, tinha o Tonhão com as suas comidas. Aqui em frente tinha a Casa e Sendas. Então qualquer coisa que a gente não tinha aqui no cardápio, no dia, ele inventava pra gente. Era comer um músculo, me lembro disso perfeitamente. O músculo, ele saia correndo aqui, atravessava a rua, pegava o músculo, fazia na panela. Me dá meia hora. Meia hora vinha aquele músculo caprichado, né? Eu acho que 40 anos depois, agora o bar também aqui com o Toninho, que tá aqui com a gente, acompanhando um pouco da entrevista, ainda mantém essa informalidade. Você chegou aqui, perguntou se tinha geló. Ele foi ali, arrumou o geló rapidinho, botou numa carne assada. A conservação desse ambiente do bar do Bomber perdura ao longo das décadas. O Toninho captou isso perfeitamente. Uma vez eu tava num restaurante fino, lá na Zona Sul, com um amigo, e ele pediu um bife a cavalo. Quando eu vi o bife a cavalo, parecia um bife a pônei, porque o negócio era um micro. Aí eu falo assim, bicho, isso aqui não é bife a cavalo. Não é bife a cavalo, não é bife a cavalo lá no Momo. Vamos pra lá. Pegamos um táxi, saímos do ar-condicionado da Zona Sul e viemos para uma esquina tijucana clássica, pra comer o bife a cavalo do Momo, que é uma covardia. É, que é uma coisa de louco, né? O cavalo do rei. O cavalo do rei, olha só. Não é só o cavalo, é o cavalo do rei. É isso. E o samba tá intimamente ligado ao botequim, à boemia? Não só as suas músicas, mas você acha que o samba, de uma forma geral, tá muito ligado a isso? Olha, eu, eu, nesse aspecto aí, eu sou meio, eu acho que eu sou meio contraditório. Eu nunca levei o botequim a sério pra causa de samba, entendeu? Samba que eu vou fazer um samba no botequim não vai ficar bom, na minha cabeça não fica bom, porque eu tô com a cabeça voltada pra beber, pra experimentar comida, pra rir, contar história, falar mal do Vasco, essas coisas todas. Tem essa coisa da alegria, né? Grandes botequins adotaram a roda de samba no cardápio, né? Naquela coisa de você ter uma informalidade, da pessoa cantar, o samba é uma coisa que aproxima, né? Você tem muitas músicas relacionadas à boemia, ao botequim. Ah, ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro. Eu tenho com o Aldir muita coisa feita de botequim, tenho com outros parceiros, Toninho Gerardo, toda hora, que conta essa história de botequim, né? Que é a mais atual, talvez seja a mais atual delas, que tá bombando, inclusive, né? Bom, graças a Deus. Todo mundo sabe da ponta da língua. Amigo nunca fiz bebendo leite, amigo não criei bebendo chá. É autobiográfico, né? É demais, é espetacular. E o que você indicaria aqui do Momo, pra quem ainda não conhece? Ah, o bolinho de arroz é imbatível, né? Ele tem um giló, eu até pedi ele aí, um giló com carne assada, que isso é coisa de chefe mesmo. Aqui eu roubei um pedacinho de torresmo dele. Torresmo é coisa de botequim, né? Sardinha, giló, torresmo, essas coisas, tudo é coisa de botequim. Senão não pode nem chamar de botequim. Não pode chamar de botequim. Moela. De moela, carne assada, um pernil aqui cortado, sempre já tem uma fatia assim. Sempre chega no pernil, sempre já teve um cortezinho já. Aliás, o giló, você é um dos defensores do giló há muito tempo. O giló voltou à moda, mas durante, de repente, na década passada, eu disse na década passada, todo mundo torceu um pouco do nariz pro giló, né? Eu sempre, sempre servi as pessoas dos meus amigos que iam lá em casa pela primeira vez, já sabiam que obrigatoriamente eu servia um giló. Você que é um defensor do giló, apresenta-se aí pra gente, o que você está comendo aí. Esse aqui é um giló com carne assada, isso é uma novidade do Momo. Meu giló mesmo é giló de pobre, aquele giló purinho, cozido na água, na água e sal. Joga um alho em cima, tostadinho, se quiser valorizar a culinária, né? Quando eu comecei a comer giló lá em casa, eu percebi pros meus amigos, depois já fui muito cachaçero, já vi muita cachaça. Cachaça com giló, com vinho nem vai tão bem, mas com cachaça não tem coisa melhor. O giló era quase que um vilão na alimentação de qualquer pessoa. Você falava giló, o cara já tinha um impacto, né? E tem a fantasia que o giló faz bem pro estômago, né? Amarga, que nem tudo que amarga é bom pro estômago, essa coisa toda. A gente tava falando aqui antes da gravação que quando o cara quer beber, o cara arruma desculpa pra tudo. Lógico, bicho. Eu tô com uma gripe danada. Toma um alcatrão aí, uma batida de limão com alcatrão e mel, e mel e gengibre. Mas tem que ter um álcool, né? Tem que ter um negócio, porque é o álcool que mata os vermes, né? Você sabe que o camarada de Butchim, na minha idade, já tá cheio de problema, açúcar alto, tudo, o cara vira um médico, né? Porque ele, qualquer um que faça coisa, o que você tá tomando aí agora pra segurar essa bebida aí? É, eu tô tomando... Já dizer, meu pai, você pra ir no médico tem que estar com a saúde 101%. Se tiver 99%, a gente arruma as três levas. Nosso mestre, meu mestre maior, Jaguar, ele conta uma história que ele chegou no médico e o médico falou assim, meu Deus do céu, você tá todo quebrado aqui, tá tudo errado as tuas taxas, por isso que eu só vim hoje com 70 anos de idade, que eu já sabia que você me dizia isso. Pô, vamos terminar aqui o nosso papo, amor, também falando um pouquinho com o dono da casa, né? Pra ele apresentar um pouquinho pros... Chefe, o chefe. Pô, aqui não tem esse negócio de chefe, não. Chefe é um negócio bonito. Mas aqui eu faço é tudo. Esse é tudo. Pra quem não sabe, esse aqui é o Toninho, o cara que trabalha de garçom, de caixa, de cerveja de pedreiro, de cozinheiro. É um pouco de tudo aqui no bar. De torcedor do Vasco. De torcedor do Vasco, da Mangueira. Da Mangueira. Pra quem não conhece o Momo, o que é o Bar do Momo? Cara, o Bar do Momo, o meu pai chegou aqui em 86, eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Minha escola de vida foi aqui, conhecendo pessoas mais velhas, mais antigas, que passaram experiências. Foi aqui que eu aprendi uma profissão, foi aqui que eu me dediquei a um trabalho. Então é minha vida, o Bar do Momo é a minha vida. E eu também cresci vendo grandes sambistas aqui. E sambistas que talvez, grandes composidores, que na época não eram nem tão valorizados como são hoje. Você lembra que tinha o Paulo Emílio que aparecia por aqui? Lembro. Camunguelo. Tem uma coisa aqui que aquele garoto já presenciava. Aqui tinha uma mesa de coroa que tocava... Isso, o seu Arô, do meu Deus do céu. Tocava como lata, eram as samas antigos. Samas antigos, maravilhosas. Era o dia inteiro isso tocando, né? É. Eu cheguei a brincar aqui algumas vezes cantando. Foi, foi. E era lindo. Era só os profissionais do samba, né? É. Aqui a gente não tem pretensão de ser o melhor lugar do mundo, mas a gente tem a pretensão de fazer com que as pessoas fiquem felizes ao ouvir. Bem, agora eu queria agradecer a vocês pela audiência, ao Moacir Luz, pela presença aqui. E segunda-feira, não se esqueça, samba do trabalhador, lá no Renascença, o Moacir Luz e companhia. Samba do trabalhador e depois o mombo. E depois o mombo, que fica aqui aberto pra receber toda a rapazada que não é por... E hoje também. E hoje também. E hoje também. E hoje também. E hoje também.